Já ganhou o dia, a passarela vai se transformar Num semelho de magia, e agora vem da Bahia No sol do mundo pra adorar Arrele, arrela, a boca vem da Bahia Onde faz os orixás, arrele, arrela A boca vem da Bahia, onde faz os orixás Arrela, arrele, arrela, arrela Arrela, 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 arrela Os orixás, arrela, arrela Amém. 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 Amém.